Estradas em melhores condições, planejamento de gastos com combustíveis, pedágios, fretes e outras despesas com caminhão. Assuntos do Fórum Permanente para o Transporte Rodoviário de Carga. Um encontro realizado pelo Ministério da Infraestrutura, que reúne representantes do governo, caminhoneiros e empresários. No primeiro dia do fórum, o ministro da Infraestrutura conversou com os caminhoneiros e discutiu as questões relacionadas à categoria. Ele falou sobre a questão da oferta e demanda e também sobre o aumento do preço do frete e disse que a solução desses problemas passa também pela questão do crescimento econômico do país. Não tem mágica. O frete só vai vir com a economia crescendo. O preço só melhora com a economia crescendo. Alguns companheiros estão se estruturando, vários estão formando cooperativa, já estão pensando o seguinte, como é que eu vou especializar minha prestação de serviços? Como é que eu vou me preparar para a competição que está vindo? Também passaram por aqui representantes de órgãos como o DENATRAN, a Polícia Rodoviária Federal e o Ministério da Saúde, que apresentaram quais ações estão sendo tomadas para melhorar o dia a dia, o cotidiano dos caminhoneiros. Foram discutidos vários temas, inclusive modelos de pesagem de caminhões, preços de fretes e transportes de cargas especiais. Também foi aberto espaço para os caminhoneiros falarem, darem sugestões e também tirarem dúvidas. O secretário nacional dos transportes terrestres do Ministério da Infraestrutura, Jamil Júnior, apontou quais ações estão sendo tomadas pelo governo federal. Tem o programa Minuto Caminhoneiro na Voz do Brasil, que toda sexta-feira nós procuramos colocar uma notícia curta, mas bem objetiva de um assunto que nós estamos tratando. O aplicativo do CEPRO, o InfraBR Caminhoneiro, já dá para a gente baixar e já tem diversas melhorias que nós vimos que foram colocadas para facilitar o acesso às informações. Estamos coordenando as ações do CESC-Senate, do ponto de apoio, com o Ministério da Saúde e com a Caixa Econômica Federal. Olha, e esse encontro continua nesta quinta-feira. Quem está lá acompanhando é a repórter Luciana Colares de Holanda. Bom dia, Lu. Bom dia para você, Renata. Bom dia para você que acompanha a TV Brasil. O governo quer desatar os nós no setor, como a gente viu aí na reportagem, e esse fórum coloca todos os lados, governo, patrões e empregados trabalhando por soluções. Um dos assuntos em discussão por aqui são meios de facilitar o acesso dos caminhoneiros a linhas de crédito. Em abril, o governo liberou 500 milhões de reais em financiamentos do BNDES. Seriam empréstimos de até 30 mil reais por CPF, mas os entraves burocráticos ainda existem. E uma das ideias em estudo é a possibilidade de prestações intercaladas seguindo a entre safra. O impacto da reforma tributária é um outro assunto que vai estar sendo discutido aqui no fórum. O Brasil tem uma das maiores cargas tributárias do mundo e todos aqui querem mudar esse cenário. Ou seja, eles querem reduzir a carga tributária no setor de serviços em geral e, claro, em especial no setor de transportes. Durante o evento, será apresentado ainda um estudo que vai ser enviado ao Congresso Nacional com os impactos dos impostos no setor para auxiliar na proposta da reforma. Às duas e meia da tarde vão falar aqui no fórum o BNDES, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. Renata, voltamos com você. Obrigada, Luciana, pelas suas informações.